O Roblox agora vai ser pra adultos também. Caso você não saiba, o Roblox é um jogo que é mais levado pro público mais infantil, assim, pra menor de idade. Pro pessoal mais jovem e tals. E não é novidade pra ninguém que no Roblox é proibido palavrão e webnamoro, esse tipo de coisa. Coisas ilícitas que é meio que proibido pra menor de 18 anos. Isso todo mundo sabe, porque afinal, o público-alvo do Roblox são crianças e adolescentes. Mas algo está prestes a vir, que é o Roblox para adultos. Caso você não saiba, eu acabei me deparando com esse tweet, dizendo o seguinte. Parece que o Roblox permitirá as seguintes coisas em breve por meio de diretrizes de idade. Agora o Roblox vai estar permitindo palavrões, webnamoro, jogos de azar, como por exemplo, blaze ou sei lá, jogos de apostas, eu acho que é isso. E também, referência e uso de álcool. Ou seja, você vai poder entrar no Roblox agora e vai poder webnamorar e falar palavrão e esse tipo de coisa. Mas será que é verdade mesmo? Eu já gravei um vídeo sobre isso, então clica aí no cardzinho pra você saber mais.